E aí galera, beleza? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de UFC Estamos de volta com a carreira de Ronda Rousey Sejam bem-vindos, Ronda Rousey, a campeã da categoria atualmente é a Holy Home Estamos aí perseguindo esse título de campeãs, vamos ver se a gente consegue pegar o cinturão com Ronda Rousey Essa já é uma lenda do UFC, né? Ela já é foda e a gente tá só tentando recriar a história Respeitando uma lutadora tão fenomenal A gente tem aqui a opção de enfrentar a Faith Bruce, a Leah Bass e a... Olha a estatua dessa mina aqui, da hora A gente vai lutar contra... Hum, jiu-jitsu boxeadora Vamos enfrentar a Molly Vasquez, jiu-jiteira E vai ser uma luta bem difícil e bem legal A gente tá equilibrando o treino dela, né? Na verdade, os stats dela Ela é bem boa de luta de chão, a gente tá bem tranquilo O pessoal falou pra eu treinar bastante clinch com ela Principalmente arremesso e força E eu também tô treinando bastante potência nas mãos e nos pés O motivo aqui é muito simples É... A gente tá com... Hum, eu já peguei anotar Então agora a gente vai tentar pegar anotar no exercício de nível médio Eu acho que eu não vou conseguir, mas talvez um B eu consiga Ó, vamos se concentrar 3, 2, 1 e vai Recupera um pouquinho, vamos lá Aí entra aqui, ó Recupera um pouquinho, respira Agora em cima, vamos lá, hein? Ah, mano, o que que mudou, cacete? Era pra ficar só no alto Gostei do seu treino hoje Nota B, beleza Pegar o 800 vai ser um pouco difícil Por que eu tô treinando força nas mãos e nos pés? Porque ela é muito fraca, mano A gente precisa de um pouco mais de impacto quando for bater e tal No chão a gente já se garante Então o ideal realmente é que a gente mantenha um bom treino A gente acabou se lesionando Vamos prejudicar um pouco a defesa da ronda E a gente vai fazer agora o treino de saco de areia Nível fácil pra ela Porque o jogo ainda não rolou Então vamos lá, hein, ó Opa, eu não sei quais são os chutes altos da ronda Nossa, chutar com ela é muito difícil Mas absolutamente não é a especialidade dela, né? Continua nesse ritmo Bom chute Então respira agora Vai, em cima, hein? Boa forma nesses chutes Não, é aqui, ó Tem que ser Caraca, mano Temos espaço pra melhorar Mas podemos ficar felizes com seus chutes hoje Tá, beleza Nota B tá bom É difícil O treino, na verdade, dificulta muito Porque o dano que você dá no saco de areia Também afeta a pontuação, né? Beleza O próximo treino vai ser de clinch Eu vou pegar alguma coisinha de clinch aqui pra fazer Defesa contra quedas Eu não... Ah, esse aqui eu já fiz Deixa eu ver o controle no clinch Ou ataque com quedas Ah, não, já fiz também ataque com quedas E controle do clinch Já fiz também, queridos Vamos fazer então um controle de clinch Cursa média Ok, então aqui é só ficar jogando ela Pras várias posições possíveis Eu ainda não tenho as mudanças avançadas Joguei pro Thay Ajoelhada pra ganhar bônus de tempo É assim mesmo, não é? É Opa, não consegui Vamos clinchá-la pelas costas E vamos tentar aqui mochilar Opa, não Nada que eu queria, não Tudo bem Pegada pela nuca Eita, eita Underover Quero Thay, quero Thay, quero Thay Beleza Consegui um bônus de tempo Quero entrar o Thay Quero entrar o Thay Ah, não tô conseguindo Pegada pela nuca Eu tô zerando a energia Mas no treino é isso, né? Ah, velho Tava com mais 600, mano Eu perdi no finalzinho Mas tudo bem, tá bom Então só treinos nota B Tá valendo Eu fiz tudo de primeira Filmei os treinos do jeito que vocês pediram E fiz os treinos Porque isso é importante Lembrando aí, recentemente Ganhei o campeonato lá Da WB O campeonato de lançamento do jogo Foi muito louco Se você não viu Voltam uns 2, 3 vídeos aí no canal Que vocês vão ver O campeonato que eu ganhei De UFC Nossa primeira luta Pela UFC Como Ronda Rousey Nossa primeira adversária É a Vasquez A gente tava com o card Menos importante da noite Até porque Temos aí campeões lutando E tudo mais Só vamos pra essa luta Que vai ser irada Beleza Pesagem Nós somos bem mais velhos Temos a mesma altura O mesmo peso E um pouco menos De envergadura já Quer dizer que os braços Da Ronda Rousey São um pouco menores Mas tá valendo Só vamos Fih Vamos cumprimentar aqui O pessoal Cumprimentar o castigo Ah, cumprimentei Não queria não Beleza Esse chute É que eu quero pegar Amanha Tá Ela não tá bloqueando O rosto ainda Tá deixando bater Eu quero o clássico Cruzado da Ronda Overhand Overhand É sensacional Olha a overhand Ela ainda não tá bloqueando Ela vai cair Eu vou tentar mandar O clinch nela Puxa pro Thay Vai, vai, vai Vai, puxa pro Thay Puxa pro Thay Beleza Uh Defendeu Defeitos É aceitão Espera Segurei Levantada de postura Opa Levantada de postura Foi Levantei Não, não levantei não Levantada de postura Foi, levantei Agora vai Vai dar a cara Vai Ah, eu quero levantada de postura De novo Vamos lá Calma Vamos economizar um pouco de Levantou Quer jogar Caralho A minha é jijiteira Ele tá jogando a luta pra cima Sério? Eu consigo dar uma arremessa Vamos mandar ela pro chão Foda-se Foda-se Vai pra montada Vai pra montada Não consegui Foda-se Foda-se 100kg Vai, vai, vai Joga pro 100kg Sproul agora Sproul, spray 100kg 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 Levantamos Beleza Beleza Ó, a minha tentou levar pro chão De novo, véi Eu não tô dosando Uh Eu não tô dosando bem Vamos dar overhand A minha tá apanhando muito em cima Ah, garoto Já era Vai, Rolando Finaliza, finaliza, querida Finaliza, querida Ah, sério? Vou dar uma montada pelas costas Aqui, ó Não deu Não deixou Segura a energia Levantada de postura Ai, caralho Reconomeza a energia Levantada de postura Vai, vai, vai Não deu Não deu Não deu Calma Passou de 100kg Levanta Beleza Eu tô com vantagem com a luta em pé Então vamos manter, né, mano Ah, sério que eu devei? Deixa eu puxar Joga lá pra guarda fechada E vamos tentar finalizar essa luta aqui, ó No triângulo Foi, vamos lá Só segurar Patof Ah, quase entrou, brother Vamos lançar Ai, ai, ai Ih, rapaz Consegui isso aí Uh, garoto Montada pelas costas Vamos lá Ih, caralho Mas eu joguei ela pra montada Beleza, finalizamos com dois knockdowns Mandamos muito bem A gente conseguiu segurar as duas tentativas de finalização Lembrando que a mina é especialista em jiu-jitsu Então foi bom Apanhamos muito pouco Apanhamos muito pouco Queimamos muita energia É um bagulho que eu não queria ter feito Vamos fingir que vamos cumprimentar Já cheguei com um segundo round Cumprimentando com meu pé na cara, rapaz Ah, mano Eu encaixo muito golpe nela Vamos dar um jabzinho Vai, Ronda Tá, calmou 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 Ah, cacete Calma Meu overhand é muito forte, mano Sério que eu deixei ela levar? Vamos puxar ela pra guarda fechada Vai, vai, vai Não, não, não Não pode deixar isso não Meia guarda Vai, meia guarda primeiro E agora a guarda fechada Tentar puxar pra mochilada Beleza, garoto Ah, quase puxei ela pra montada Cacete Guarda fechada Triângulo Vai, vai, vai Ah, não encaixei Não pode deixar ela fazer isso não Não pode, não, não, não Isso não deixa, não deixa Isso aqui é o final de jogo Levanta, levanta, levanta Beleza, foi Nossa, ela quase conseguiu Uma levantada de postura ali, velho É complicadíssimo Quando a mina faz isso Cerquei, cerquei, cerquei Ah, mano Caraca, não acaba essa luta não, Juzão Acabou Ronda Rousey, bichos Fantástica demonstração De força nos golpes Se liga nos melhores momentos Que beleza Com um soco desses A adversária não teve chance E caiu Agora vamos ver os destaques Desse combate E esse golpe de cima da cabeça Um socaço que deu perda total E aí de novo O golpe entrando E foi perda total E aqui Bruce Puffer Com a decisão oficial Isso que é da hora de jogar com o personagem Porque o Bruce Puffer fala Ronda Rousey Rousey, Jovem Deve ter um load Precisa ser uma super chance Mas ainda não A gente tem como enfrentar A Eva Yao Do Taekwondo A Lia Bass Do boxe E a Jordan Lin Do boxe também Então a gente vai enfrentar A boxeadora Reforços mais difíceis Surpresa Sua família Conseguiu ingresso Para a sua próxima luta E vão viajar Para assistir bem De frente ao octógono Você odeia a surpresa E os resultados do treino Virão com mais dificuldade Ok Ronda Rousey Não gosta muito da família Pelo jeito Vamos mandar um treinamento irado Para ela A gente vai ter um pouquinho Menos de desempenho Ground and Pound Talvez eu precisasse melhorar Um pouco do Ground and Pound Vamos ver o que a gente consegue Eu tenho exercícios De controle no chão Que vai ser a parada Que vai melhorar o Ground and Pound dela Então é isso que a gente vai fazer Eu já fiz o fácil Mandei bem A Ronda é bem treinada pelo fechão Mantenha o controle Utilizando o R Defendendo passagens Ok Então vamos lá Então vamos fazer o seguinte Vamos puxar aqui Meia guarda Levantada de postura Socorro na cara Tá Eu não posso perder ponto Na raspagem assim Então vamos tentar jogar Meia guarda para cá Outra Vamos jogar para a montada Vai, vai, vai Levantada de postura Plow Posição de 100kg Montada lateral Opa Não consegui Meia guarda aqui Beleza Vamos jogar para a meia guarda Eu quero jogar para a montada Meia guarda de novo Levantada de postura Não vai deixar Calvou Bom treino Bom treino Tô treinando só nota B Mas tá tudo sendo de primeira Aqui para ficar legal Né mano Então vocês estão vendo Realmente o desenvolvimento Da lutadora aí acontecer Passo a passo Sem miguezinho Certo Vamos fazer algum treino de clinch Deixa eu ver o que a gente pode fazer Com treino de clinch Não já treinei né mano Acho que o esquema vai ser treinar Um pouquinho mais de chão mesmo Está lesionado A gente vai ter um pouco de desvantagem Eu vou treinar agora Ataque com finalização Fazer um treino médio De finalizações Vamos encaixar um homoplata nela Começa mantendo Opa errei Beleza Aqui encaixei primeiro Encaixei mais um Finalizei Boa Beleza Vamos lá Já vou mandar agora Uma chave de braço nela Opa errei Não consegui segurar aqui Conseguiu Conseguiu Beleza Calma Só mais uma finalização Acho que já está bom nesse treino Lancei o triângulo Segurei 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 em cima Acabou Você conseguiu finalizar bem Tá bom Foi por pouco Daria para ter feito 700 Se eu não tivesse perdido Aquela finalização lá no meio Mas acho que de maneira geral Também foi um bom treino Estamos subindo o nível Dos treinos da Ronda Deixa eu ver o que mais Dá para a gente treinar Talvez um pouco mais de chão Acho que agora está na hora De treinar um pouco de luta de pé Mano Eu preciso muito treinar Saco de areia Velho São meus status mais baixos Mas o que a gente vai treinar Mesmo dessa vez Vai ser golpes rápidos Eu vou treinar no nível médio Os golpes rápidos São as sequências De acordo com as ordens Triângulo Tem que manter Tem que manter batendo Vai ganhar um bônus legal Tá Beleza Treino sensacional Sensacional esse treino De velocidade de golpes Velocidade de reação Isso que é bom Mano A gente manter um treino bacana Uma rotina legal E eu treinando Me ajuda sempre A manter o meu ritmo Vamos para a luta Mais uma Hoje vai amigos Segunda luta da noite Estamos subindo muito bem No card com o Ronda Rousey Ainda provavelmente Somos a luta menos importante Da noite Não Já subimos Uma vantagem Já subimos A segunda luta da noite Já é um pouco melhor Eu apertei Se querer o botão Mas eu volto com vocês Quando chegar na luta Estamos para mais uma luta Eu sei que ele cortei A pesagem Vamos lá Comecei com a guarda alta Ela é boxeadora Na primeira chance que a gente tiver Acho que vai ser interessante Levar essa luta para o chão Tá, tentei entrar um overhand Não entrou Salma, não deu muito bem Ganchão da Ronda Estou tomando prejuízo por enquanto Tá, travei ela na grade Agora é a hora de eu aproveitar Ah, ela conseguiu segurar Acalmou Vamos manter ela aqui Presa no octógono Vai, ela está na grade de novo Chutão na cara Outro overhand Vamos botando pressão Uh, conseguiu desviar, rapaz Só os jabezinhos, só Overhand Uh, garoto Mandamos benzão nessa aqui, hein Calmou Tô apanhando horrores no corpo aqui Tá me cansando um pouco, velho A mina é boxeadora Eu tenho que tomar cuidado pra cacete, velho Acertou a cabeça dela com um gancho Bom chute circular no tronco Largou o overhand Ah, mano Acabou Acabou, amigão Gisele, vamos encerrar, vai Quebra, pode quebrar Não tem sentido continuar a luta de assim, não Ih, se travou na grade de novo A mina tem menos envergadura que eu, mano Que eu não, né Que é o Ronda Rousey Tá, arrebentamos a cara dela, sério Arrebentamos Ah, não encaixei, mano Ela tem bem menos envergadura que eu Isso é muito bom Porque ela precisa cortar espaço Ela precisa cortar distância da luta E na real ela tá mega recuando Me pegou Me pegou, me pegou Me pegou Afasta, 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 afasta Tá, tá na hora da gente jogar um pouco mais safe Eu tô queimando muita energia tentando bater nela Vamos tirar espaço dela de novo Puxou lá pro Thay, puxou lá pro Thay Puxei pro Thay agora Ah, garoto Tentou me clinchar, tonta Calma, dá a levantada de postura aqui Finaliza agora Finalizada no chão, jovem Sem chance Ronda Rousey Só vem, mano Caceta Ela fez chover socos de cima E não era só pra fazer ponto, não Ela queria mesmo Era finalizar a adversária Que tal darmos uma olhada Nos destaques do combate? Olha isso O joelho chega e Pou Acabou a luta E de novo Pou Foi pra bala Agora com decisão oficial Bruce Buffer É jovens, Ronda Rousey que está imbatível Chegando com tudo Trilhando o caminho de uma lenda Lutando cada vez mais O seu caminho em direção ao cinturão Vamos ver Quanto tempo a gente vai conseguir Manter o cinturão com a Ronda Eu estou muito empolgado Espero que vocês também Se você gostou desse vídeo Não esquece de avaliar Deixando seu joinha Seu favorito Pela Ronda Se você curte a Ronda Deixa seu joinha E ó Fiquei sabendo que Ronda Rousey Isso é boatos Viu? Boatos aí Ego Ronda Rousey Vocês lembram que a Ronda Conheceu o Patif Rio Na época do Tuf Os dois se conheceram Então o Patif Rio Foi aluno da Tuf Estão dizendo que os dois Estão tendo um caso Viu? Vixe Estão dizendo Sei de nada Só estou soltando no ar Mas enfim Se você gostou Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha Seu favorito Se inscreve no canal Para ver mais conteúdo Eu espero vocês Na próxima abração Do Patif Até lá E valeu